No último concurso do Banco do Brasil, muitos candidatos estudaram matemática pelo método tradicional. E sabe o que isso acarretou? Matemática foi a matéria que mais reprovou as pessoas. Não adianta. Se você vai fazer a prova do Banco do Brasil, você precisa mandar bem nas questões de matemática. E é exatamente por isso que nessa aula eu estou aqui para a gente resolver questões de matemática para o Banco do Brasil. Olá, eu sou o Renato. Seja muito bem-vindo a essa aula onde nós vamos resolver questões de matemática para o Banco do Brasil. Já que você está fazendo esse concurso, você tem que mandar bem na matemática. E olha só, deixa eu te contar uma coisa. Matemática não é tão básica, tá? A matemática do Banco do Brasil você tem que mandar bem. Mas olha só, antes de eu te ensinar a resolver as questões de matemática com o método MPP para o Banco do Brasil, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? Galera, a tríade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias no BB em apenas nove semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha o bloqueio delas, como o Tiago. Olha o caso do Tiago. Valeu muito a pena ter comprado o curso MPP. Acertei 5 de 5. Então ele acertou 5 de 5 na prova do Banco do Brasil. Ah, mas foram 10, mas essa daí foi na parte financeira. Ele gabaritou a parte financeira e ele mandou aqui para a gente. Se você quer ter o mesmo resultado que ele, cara, você precisa aplicar a tríade do método MPP para ser aprovado. Mas Renato, vamos lá. Tríade do método MPP. Como eu falei, são três técnicas. A primeira técnica, pessoal, nós chamamos de quê? A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Você vai sublinhar para interpretar. A gente já vai botar na prática. E nesse método, você aprende a interpretar os problemas. Mas Renato, por que o nome é método dos 50? Porque, galera, uma vez que você aprende a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Beleza, Renato, aprendi a interpretar. Cara, mas agora, como é que eu resolvo? Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e como resolver a questão muito mais rápida aplicando o método MPP. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do nosso curso é na teoria e 80% no exercício. Com isso, você tem muita prática, consegue bater o olho para a questão e já saber o que ela está fazendo. Assim, você destrava, literalmente, a sua aprovação. Beleza? Então, dito tudo isso, agora que eu te ensinei a tríade do método MPP, vou te mostrar na prática como resolver questões de matemática com o método MPP. Bora lá? Vou deixar só a tela. Vamos lá. Vamos aplicar essas três técnicas. Olha só, a partir de agora, sempre, sempre, sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. Sempre, sempre ou só toda vez? Só toda vez, só toda vez, você vai usar o método dos 50, tá bom? O que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Vem comigo, vamos lá? Primeiro, a gente sublinha, depois interpreta. Então, vem que vem. Os irmãos Antônio, Beatriz e Carlos comeram juntos as 36 balas que haviam pacote. Mas Antônio achou a divisão injusta, já que Beatriz comeu 4 balas a mais que ele. Então, Antônio achou injusta porque a Beatriz comeu 4 balas a mais que ele. E Carlos comeu mais balas do que a Beatriz. Se as quantidades de balas que os três irmãos comeram formavam uma progressão aritmética, quantas balas Antônio comeu? Opa, o problema é de quê? É de progressão aritmética, a famosa PA. Show de bola? E aí, galera, como é que a gente faz? Técnica R me diz que PA a gente usa o quê? O termo. Ou, quando é pequena, a gente usa, vai fazendo direto, tá legal? A gente usa a ideia de termo, mas pensa na, como eu posso dizer? Assim, a gente vai pensar na estrutura dela com 3. E aqui também tem uma situação de soma, tá legal? Por que tem uma situação de soma? Porque eles juntos têm 36 balas. Então, eu estou usando a ideia de soma também. Mas a gente vai pensar neles pequenos. Quando ele diz que o Antônio achou a divisão justa, já que a Beatriz comeu 4 balas a mais que ele, e Carlos comeu mais balas que Beatriz. Então, Antônio, Beatriz e Carlos. Essa é a PA na ordem. E, como ele disse que a Beatriz comeu 4 balas a mais que o Antônio, a razão dessa PA é quanto? É 4. Aqui sempre soma 4. Show de bola? Sempre vai somar 4. Beleza? Aí, galera, o total de balas que eles comeram, o total é igual à soma desses 3 termos. Isso vai dar 36. Maravilha? Aí, ele vem para a gente e pede o quê? O que ele pede para a gente, família? Ele vem para a gente e pede quantos o Antônio comeu. Que é quantos o Antônio comeu. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Eita, está estranho ali. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha para cá. Existem várias formas de você representar ali. Mas anota aí o grande bizu que eu vou te dar, que vai fazer total diferença. Você, o 36 é a soma dos 3 termos de uma PA. Toda vez que você somar 3 termos de uma PA, para achar o termo do meio, no caso B, é só pegar a soma e dividir por 3. Sempre. Sempre ou só toda vez. Só toda vez. Tá? Sempre. Vou até fazer diferente, tá? Vou fazer diferente, porque aí fica melhor para outras situações que vocês podem usar. Toda vez que você tiver a soma de 3 termos de uma PA, o triplo do termo do meio é igual a essa soma. 3B igual a 36. Ah, o porquê? O porquê é porque você pode representar por x, x menos 4, x mais 4. Quando você somar, vai dar isso. Então, é mais fácil do já ir direto. Beleza? Anota isso. Toda vez que eu for somar 3 termos de uma PA, a soma é igual ao triplo do termo do meio. Então, 3B igual a 36. Beleza? Ó, 3 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, é 36 dividido por 3. Qual o valor do B, galera? 12. Muito bom. O B vale 12. Show de bola, show de bola, show de bola. Ou seja, a Beatriz, ela comeu 12 balas. Maravilha? Aí, eu tenho aqui o Antônio, a Beatriz, né? E o Carlos. A Beatriz são 12 balas. Olha a ideia. É só a ideia de PA. Não precisa de forma de nada. Galera, a razão é 4. Se eu vou para frente, eu somo 4. Se eu vou ter que voltar, que eu quero achar do Antônio, ao invés de somar, eu vou diminuir 4. Quanto é 12 menos 4? 8. Gabarito, letra C. Marca o V da vitória. Não precisa se estressar. E é 100, queri, queri, coro, coro, coro. Maravilha? Se você quisesse o Carlos, ia somar 4. Tá bom? Então, vamos lá. Dei da soma, anota. Vamos para mais uma. Método 250. O que é o método 250? Sublinhar para interpretar. A gente sublinha, depois volta e interpreta. Vem comigo. Vamos lá, que vai ficar lindo. Ó, o funcionário de uma loja cometeu um erro ao reajustar o preço de um produto. Ele aumentou o preço em 80%. Quando o percentual correto de aumento, o correto, era de 40%. Após o aumento de 80%, o produto passou a custar 450 reais. Então, após o aumento. Se o funcionário tivesse dado o aumento correto de 40%, o produto teria passado a custar... Ai, meu Deus, o problema é de quê, Renato? Porcentagem. Porcentagem. Show de bola. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tem porcentagem ali, simples assim. A resposta é essa, né? Parece que é meio óbvio, mas é isso. Tem porcentagem ali, é porcentagem. Não te estressa. Técnica R. O que diz a técnica R para mim, galera? Técnica R fala para mim o quê? Porcentagem. Cara, esse é o tipo de questão que dá o valor depois do aumento. Então, você vai usar o bizu do valor após o aumento ou o bizu do VAD. O que é o bizu do VAD? É o bizu do valor após o aumento ou o desconto. Beleza? Bizu do VAD. O que é o bizu do VAD? Vem comigo. Vamos lá. Você tem um valor que você não sabe qual é. Você tem o valor do início. Vou botar aqui. Você tem o valor do início. Valor do início. Porque você não sabe qual é. Você tem o valor que você sabe. Que é o valor após aumento. Vou botar aqui. Após aumento de 80%. Você tem esse valor após o aumento de 80%. E esse valor é 450%. E a questão pediu o valor, na real, após o aumento de 40%. É isso que ele quer. Ele quer um após o aumento de 40%. Ele quer esse bizu. Ele quer isso aqui. Na real. O que é que você vai ter que fazer, galera? Não vai ter que pegar... Ó, tira isso. Esse pensamento ruim da tua cabeça. Eu sei que o inimigo, o cara da banca, né? Tá doido pra matar, roubar, destruir e fazer tudo. Ele tá falando... Ah, pega 450 e tira 40%. Nananina, não. Primeiro, você tem que achar o valor do início. Pra depois aumentar 40%. Então, o que é o bizu do VAD? Bizu do VAD. Tá? Bizu do VAD. Como é que eu sei o que é VAD? VAD, legenda, é valor após aumento ou desconto. Tá legal? Nesse caso, é após o aumento. Então, você tem o valor após o aumento. Pra você achar o valor do início, o bizu do VAD já te dá o valor do início. O valor do início vai ser o valor depois do aumento, que é quanto? 450. Dividido por 100% mais o aumento que teve, que é 80. Beleza? É isso. 100% mais 80%. Olha pra cá, olha pra cá. Não pisca. Então, vamos lá. Bizu do VAD. Como é aumento, vai ser quem? O início. O valor do início. Vai ser o valor que você tem aí, do aumento, que é 450, dividido sempre por 100% mais o aumento que teve. Não foi um aumento de 80? 100 mais 80. Renato, e se fosse desconto? Daqui a pouco eu te falo. Tá? Vamos pegar esse raciocínio? Quando for aumento, é só fazer isso. Deu o valor já com aumento, como é que eu faço? Bizu do VAD. O que é VAD? Valor com aumento ou desconto. Quando ele dá o valor com aumento ou desconto. Qual é o valor com aumento? 450. Pra achar o valor do início, o que eu faço? Eu pego o valor com aumento, 450, e divido sempre 100%, não vai estar, mais 80%. Quanto é 100 mais 80? Isso daí dá 180%. Aí o que eu vou fazer malandramente aqui, malandramente? Olha o Bizu, qual é? Aqui está em porcentagem, você não pode dividir. Então o que você vai fazer? Você sempre vai botar dois zeros em cima. Então vai ficar 450 mais dois zeros, dividido por 180. Acabou. Pegou o Bizu, pra você acabar com essa percentual, joga dois zeros em cima. Sempre dois zeros em cima, não tem mistério. Aí agora tu faz a conta e dá o resultado. Cortei. Isso daí fica 4.500 dividido por 18, que dá 250. Cara, não tem mais como errar esse tipo de questão. Só vai errar se tu quiser. Beleza? Bega o Bizu do Vard, que é o terror. O que é o Bizu do Vard? Vamos lá. É o valor com o aumento depois do aumento, após o aumento ou após o desconto. Nesse caso é após aumento, porque a questão deu. O valor do início, pra achar o valor do início, você vai pegar 450, que é o valor após o aumento, e vai dividir por 100% sempre, que é o total, mais 80%. 180%. Aí, e agora o que eu faço? É porcentagem. Duas bolinhas, bota dois zeros em cima e acaba ali. Aí fica 45.000 dividido por 180. Cortei 250. Então, esse é o valor do início. Agora, o que é que é que... E se fosse o valor após o desconto, Renato? Calma. Aprende aqui que é a mesma coisa o outro. Agora ele quer o valor após aumento de quanto, galera? De 40%. Ele quer o valor após o aumento de 40%. Qual o valor ali? 250 mais 40% de quem? De 250. Show de bola? Como é que eu faço pra achar 40% de 250, galera? Você pode multiplicar e voltar duas casas. Ou então aqui, ó. Prefiro assim, ó. 40% vezes 250, né? Você quer achar 40% de 250. Olha pra cá. De 250. É isso que você quer achar. Cara, sempre que tiver dois zeros, você corta os dois zeros e multiplica. Aí, se não tiver aí, você multiplica e volta duas casas, tá? Mas se tiver dois zeros, faz isso, já dá o resultado. 4 vezes 25 é 100. Então, isso daqui é 250 mais 100. São contas pra gente ganhar tempo, né? Isso daí dá 350. Zero trauma. Show de bola. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Com isso aqui, tu ganha muito, mas muito tempo. Então, vamos lá. O bisudo vádio. Qual é o bisudo vádio, galera? O bisudo vádio. Bisudo vádio é o quê? O que é vádio? Valor com aumento, após o aumento ou valor após o desconto. Nesse caso, é após o aumento. Então, o bisudo vádio é 450 sobre 100% sempre mais 80. Mas é o que é o aumento. Se fosse 40, seria 100 mais 40. Se fosse 20, 100 mais 20. 180%. Agora, você sempre vai botar dois zeros em cima e vai sumir o percentual, tá? Fiz a conta 250. Acabou. Se fosse desconto, se fosse ali após desconto de 80%, o processo é o mesmo. Só que ao invés de somar 80%, você ia diminuir. Quando for desconto, você ia diminuir. É só isso. É a mesma coisa. Bisudo vádio. Beleza? Macete do vádio. Show? Maravilha. Vamos para a próxima. Eita, lelê. Olha essa questão aqui, família. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Vou fazer aqui minha divisória linda. Vamos lá. Ó. Um sistema computacional listou todas as senhas distintas que podem ser formadas por três letras. Todas maiúsculos, né? Todas são maiúsculos. Sendo duas delas vogais e uma consoantes. O sistema considerou cinco vogais e 21 consoantes disponíveis para a formação das senhas. Isso daí não precisava nem falar, tá? Foi permitida a repetição de vogais. São exemplos de senhas e tal, tal, tal. Quantas senhas foram listadas pelo sistema computacional? Todo problema que pede para formar senha e pede um número de maneiras é um problema de análise combinatória. Interpretei. Show? Combinatória. Show de bola. Agora, vem a técnica R. O que a técnica R diz para a gente? A técnica R vai falar o que a gente tem que fazer para resolver. Técnica R. Ai, meu Deus, como é que eu faço a técnica R, Renato? Ai, meu Deus, o que é que diz? Isso daqui é um probleminha de contagem. Por que probleminha de contagem? Porque sempre que quer formar senha, a gente usa a ideia da contagem, tá? Ou arranjo como queira. E aí, como é que é isso? A gente vai separar as restrições. Primeira restrição, são três letras, todas maiúsculas, sendo que são duas vogais e uma consoante. Então, pode ser vogal e vogal e uma consoante. Show de bola? Ai, ele diz, ó, o sistema considerou cinco vogais e vinte e uma. Ai, ele falou que pode repetir, então não precisa, pode repetir vogal. Ou seja, a vogal que entra aqui, entra aqui, não tem aquele lance de ser diferente. Beleza, separei e vou resolver. Para a primeira vogal, quantas possibilidades eu tenho? Cinco. Para a segunda, cinco. E a consoante eu vou ter vinte e uma possibilidades. Ai, agora eu vou multiplicar todo mundo. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vezes vinte e um, quinhentos e vinte e cinco. Beleza. Ai, você olha para a resposta e fala, meu Deus, Renato. Não tem essa resposta. Agradeça a Deus, papai. Por que agradeça a Deus? Porque essa não é a resposta. Aqui você está considerando o caso que a consoante está em terceiro lugar. É a terceira letra. Mas ele não falou, galera, que a ordem é vogal, vogal, consoante. Ele só falou que tem que ter duas vogais e uma consoante. Então, essa consoante pode ser a terceira, ela pode ser a segunda e ela pode ser a primeira. Em todos os casos que você for fazer, vai dar o mesmo resultado de quinhentos e vinte e cinco. Então, dá no mesmo de você pegar quinhentos e vinte e cinco e multiplicar por três no final. Você tem que multiplicar por três. Por que por três? Porque a consoante, vou até botar a consoante, pode ser a primeira, segunda ou terceira letra. Show de bola? Então, em cada caso, você vai ter quinhentos e vinte e cinco. Que é a mesma coisa de pegar quinhentos e vinte e cinco e multiplicar por três. Beleza? Show de bola? Era isso que eu queria falar. Aí, na real, você tem que fazer uma permutação com repetição. Mas, nesse caso, pode ir direto. Quando é um só assim, pode ir direto, tá? Quinhentos e vinte e cinco vezes três, isso daí vai dar mil quinhentos e setenta e cinco. Show de bola? Marco o V da vitória na letra D. Meu Deus, Renato. Eu ia cair bonito nessa. Agora não vai mais. Fica ligado, ligado aí. Quando ele não definir a ordem, tá bom? Bom, e agora vamos lá para a nossa última questão aqui, que é a melhor questão. O melhor sempre fica para o final, né? Tá vendo? Como saber matemática vai fazer você passar no Banco do Brasil. E se você quiser aprofundar comigo, ter o meu suporte, fica comigo até o final, que eu vou mostrar o meu curso para o Banco do Brasil completo, com todos os assuntos, para você sair do zero e gabaritar em apenas nove semanas. Agora, se você só quer o conteúdo gratuito, assiste essa aula e mete o pé. Vai embora e vai assistir outra aula, beleza? Mas se você, quem não aguenta mais ficar de fora do concurso Ponto da Matemática, vem comigo para ter acesso a todo o passo a passo do meu método. Vamos lá. Uma loja de eletrodomésticos possui mil e seiscentas unidades de liquidificadores em estoque. Então, eu vou botar só mil e seiscentos, tá? Mil e seiscentas unidades de liquidificadores em estoque. Uma recente pesquisa de mercado apontou que seriam vendidas oitocentas unidades a um preço de trezentos reais. E que cada diminuição de cinco reais no valor do produto resultaria em vinte novas vendas. Qual valor de venda, o preço, em reais, permite que a receita seja máxima? Aí você, meu Deus, não sei nem por onde começar. Mas olha só, eu vou te dar um bisu aqui. Se ele falou, o valor de venda para a receita ser máxima, vai preparado que é uma... Vai cair numa funçãozinha do segundo grau. Isso daí é um problema. Na real, eu não sei por onde começar, mas eu não sei quantas estão aí vendas. Problema do segundo grau, tá? Problema do segundo grau. Por que eu sei que é um problema do segundo grau? Porque ele falou aqui, ó, receita seja máxima. Já vai na maldade. Beleza? Técnica R é um problema, não sei as coisas, então é um problema e é do segundo grau. O que você vai ter que fazer? Vai achar o... Vai usar a ideia do vértice, tá? Você vai ter que usar a ideia do vértice aí. Não tem jeito. X do vértice, então no vértice as coisas. Então, vamos lá, vamos começar. Mas antes eu vou botar aqui. Eu vou chamar R, botar aqui a legenda, que isso é importante. Receita. Correto? Receita. R eu vou chamar de receita. Show? Aí eu vou chamar de U a unidade. Questão é pesada, hein? Vem comigo. U, unidade. Para de fazer o que você está fazendo e vem comigo. Unidade. E P eu vou chamar o preço, tá? O preço. Show de bola? P eu vou chamar o preço. Beleza? E aí, primeiro, você tem 800 unidades a um preço de 300 reais. Então, primeiro caso. Vou botar aqui. Primeiro caso. Primeiro caso para a receita. Como é que é o primeiro caso para a receita? A receita vai ser 800 vezes 300. Correto? Primeiro caso. Porque a receita é a unidade vezes o preço, tá? Receita. Então, vou até botar aqui, que é igual R igual a unidade. Unidade vezes o preço. É isso. A receita é isso. Unidade vezes o preço. Isso aqui é vezes, tá? Não é menos não. Unidade vezes o preço, correto? Como é que eu faço para achar a receita? Eu pego as unidades que eu vendi, vezes o preço, cada uma delas. Beleza? Então, o primeiro caso é esse. Por que eu estou falando de primeiro caso? Olha para cá. Porque ainda tem o segundo caso. Porque a gente ainda tem o segundo caso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Ficou horrível. Porque a gente ainda tem aqui, galera, o segundo caso. Qual é o segundo caso? Vem comigo. O segundo caso é a partir desse momento. Porque olha como vai destrinchando tudo. Ele fala que rolou uma pesquisa, né? E cada diminuição de R$5,00 no valor do produto resultaria em 20 novas vendas. Então, o que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar de X. X eu vou chamar de o número de diminuições de R$5,00 que eu vou dar. De R$5,00 que eu vou ter que dar. E aí, galera, quando eu faço esse número de diminuições de R$5,00 que eu vou dar. Como é que vai ficar o preço da parada? A cada diminuição de R$5,00 que eu dou. Você tem o preço aqui de R$300,00, correto? E se eu der uma diminuição, como é que vai ficar o preço? Vai ficar R$300,00 menos R$5,00. Diminuição no preço, né? Se eu der 2, vai ser R$300,00 menos R$5,00 vezes R$2,00, que vai dar R$10,00, né? Se eu der 3, R$300,00 menos R$5,00 vezes R$3,00. Se eu der 4, R$300,00 menos R$5,00 vezes R$4,00. Porque você vai sempre tirando 5. E se eu der X diminuições, vai ser R$300,00 menos R$5,00. Então, o preço, no segundo caso, ele passa a ser R$300,00 menos R$5,00, o preço. Show? E a unidade, galera, isso vai cada vez que eu der tirar R$5,00, aumenta... Eu tenho 29 vendas, então a unidade aumenta 20. Então, se eu tenho uma... Tirei uma vez, vai ficar R$800,00 mais R$20,00. Tirei duas vezes, vai ficar R$800,00 mais R$20,00 vezes R$2,00, né? Tirei R$5,00 duas vezes. Tirei R$5,00 três vezes, R$800,00 mais R$20,00 vezes R$3,00. Tirei R$5,00 quatro vezes, R$800,00 mais R$20,00 vezes R$4,00. Tirei R$5,00 x vezes, que é o que eu tenho. Vai ficar R$800,00 mais R$20,00. Agora, eu consigo encontrar a receita em função de x. Ela vai ser o quê? Receita é a unidade vezes o preço. Qual é a unidade? R$800,00 mais R$2,00, as unidades, correto? Vezes, qual é o preço? R$300,00 menos R$5,00. Maravilha? R$300,00 menos R$5,00. Maravilha! E aí, vai cair em uma função de segundo grau. Renato, eu nunca ia chegar lá. Agora vai. Pegou a manha, refaz. Isso é importante. Seis Grand Rio, naveiaça. Vamos distribuir. E aí, ele quer qual o valor de venda que permite... Opa, sai. Sai daí, droga. Sai daí. Deixa eu voltar aqui. Sai daí. Vamos lá. Acontece. Aí, vamos lá. Aí, ele quer, galera... O quê? Vamos voltar aqui. Ele quer qual é o valor de venda em reais que permite que a receita seja máxima. Então, eu vou ter que achar quantas diminuições eu vou ter que fazer para a receita ser máxima. Aí, depois eu acho o valor de venda é o preço. O valor de venda, na real, é o preço. Tá? O valor de venda é o preço. Eu vou ter que achar o valor de x aqui para a receita ser máxima e depois substituir. E esse valor de x aqui, galera, é o x do vértice, que você já vai ver. Vamos distribuir aqui. Vamos lá. Receita de x é igual a 800 vezes 300. Isso daí dá 240 mil. Olha que lindo. 800 vezes menos 5x, menos 4.000x. Beleza? Agora, vamos lá. 2x vezes 300. Dá mais 2x ali? É 2x? É. Aqui é 20, né? Ai, 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 Renato. Ai, eu estava vendo. Mais 20x. 20x vezes 300. Dá mais 6.000x. E 20x vezes menos 5x dá menos 100x ao quadrado. Menos 100x ao quadrado. Show de bola? Aí, vamos organizar aqui para ficar menor. Vai ficar Rx igual a 240.000, menos 4.000 mais 6.000 dá mais 2.000. Mais 2.000x menos 100x ao quadrado. Show de bola? E agora, eu vou ter que encontrar o x do vértice dessa bagaça. Só que antes, galera, eu posso dividir geral por 100 aqui, que é cortar dois zeros. Se dá para fazer, você faz, tá? Aí, a brincadeira, a receita de x vai ficar... Aqui ficou menos x ao quadrado, correto? Mais 20x, mais... Eu só estou arrumando a casa. 2,400. Essa é a receita, tá? Mais 2,400. Agora, ele quer o valor de venda para permitir que a receita seja máxima. Então, eu vou ter que achar o x do vértice. Né? Por quê? Para eu achar o valor de venda, eu preciso do x. Então, vamos lá. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a. O b é quem está com a letra aqui. Então, é 20. Vai ficar menos 20 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, isso fica menos 20 sobre menos 2, né? Menos 20 sobre menos 2, isso daí vai dar 10. Então, o x do vértice é 10. Maravilha! Ah, mas não tem essa resposta, graças a Deus. Por quê? Porque eu vou ter que substituir aqui o valor de x é 10. Então, vamos lá. Vamos botar. Eu tenho que p... Olha que legal, questão trabalhosa. p é 300 menos 5x. Qual o valor do x aqui, galera? 10. Então, eu vou botar, ó. p é 300 menos 5 vezes 10. p é 300 menos 50. Logo, p vale 250. Meu Deus! Que questão cabeluda! É aquele tipo de questão que tu vai pular no dia da prova, né? Marco o V da vitória, 250. Aquele tipo de questão que tu pula no dia da prova, porque toma muito tempo, depois tu volta pra tentar desenrolar. Por quê? Isso cai. Seria, pra mim, era muito lindo trazer sua coisa fácil pra você. Mas se você pegar aqui a última prova que tá na descrição e for ver, não é fácil. Então, eu prefiro que você aprenda de verdade do que você fique feliz. Por quê? Você aprendendo de verdade... Qual é a comparação com isso? Você aprendendo de verdade, você vai chegar na prova e falar, caramba, ele me ensinou isso, tal. Tu vai ficar feliz. Agora, se eu só te faço feliz aqui, chega na prova, não cai nada do que eu falei. E aí? Por mais que aqui seja o nosso conteúdo gratuito, nós damos conteúdo de qualidade pra você. E se você quer continuar com a gente, presta atenção no que eu vou te falar. Primeiro, pra ter acesso a mais questões de provas, aí é apenas pra quem é aluno do grupo dos 5% no curso de exercícios da Seis Gran Rio. Vão ter questões dessas, muitas questões pra gente detonar, quebrar tudo com a Seis Gran Rio. E, se você quer ter acesso a essas questões, a todo o passo a passo, nosso curso pro Banco do Brasil tá aqui. Nosso curso pro Banco do Brasil, você vai ter um curso de matemática básica, por isso que a gente leva do zero até a aprovação. Então, você vai ter curso de matemática pro bebê completo, curso de raciocínio lógico pro bebê completo, vai ter um suporte e tira dúvida do aluno pra você tira dúvida das aulas da questão, vai ter curso de financeira e curso de probabilidade estatística, porque ele te prepara pra todos os cargos. E aí você vai falar, mas Renato, como é que eu vou saber qual, eu vou fazer agente comercial, como é que eu vou saber o que eu tenho que estudar? Simples, nós queremos um cronograma do zero ao gabarito de matemática e matemática financeira, onde você vai seguir, é o teu GPS, você vai seguir aquilo ali e vai sair do zero e gabaritar. E se você for fazer o agente de tecnologia, tem o cronograma também, beleza? E, além disso, tem um e-book de matemática e raciocínio lógico, um CTP, que é um centro de treinamento de prova, a gente resolve na íntegra, e tem o curso de exercícios da César Henrique, a gente tá gravando, a gente não botou aqui, mas é mais um bônus pra você, tamo dando de graça pra você, tamo dando de graça, tá dando de graça, tá indo de graça pra você, e você vai ter um ano de acesso, porque nós estamos estudando mais seis meses, o período seria de seis meses de acesso, mas nós estamos estudando mais seis, então fica um ano pelo preço de seis. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, aí é só tu somar todos esses valores que estão aqui de laranja. Se você somar, eu já somei, daria, o seu investimento seria de R$2.090,00, mas tá cortado, por quê? Apesar da gente saber todo o poder, primeiro salário, tu já recupera isso, nós vamos te dar um desconto, e ó, se você comprar hoje, de R$2.090,00, vai ser de R$2.090,00 por apenas 12 vezes, de R$30,72,00, isso mesmo, R$30,72,00 no cartão de crédito. Se você pagar à vista, tem mais desconto, R$297,00 à vista, R$297,00 à vista, show de bola? O link tá aqui na descrição, clica, não perde essa oportunidade e vem, que ainda dá tempo pra você mandar bem, show? E pra passar no concurso do Banco Brasil, tem que mandar bem em matemática. Beleza, família? Então é isso, te vejo lá nas aulas do curso, hoje tem outra aula aí, acompanha, vai ter outra aula com o Marcão de financeira pra detonar. Tamo junto, já deixa o teu like aí no vídeo se tu curtiu, se não tá inscrito no canal, inscreva-se, ativa as notificações e vamos juntos de rumo a um milhão de inscritos. Valeu, família, um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.